E agora imagens mostram um acidente envolvendo dois carros na MS386 próximo ao trevo de Sangapuitã, distrito de Pontapurã, na noite desse domingo. De acordo com informações de testemunhas, a batida deixou quatro jovens com ferimentos leves e uma vítima em estado grave. Nossa produção entrou em contato com o corpo de bombeiro de Pontapurã, que fez o atendimento no local, e fomos informados que duas vítimas foram encaminhadas para o Hospital Regional de Pontapurã e seguem hospitalizadas. A causa do acidente será investigada.